Outra coisa que também está sendo dita nisso tudo é que o déficit vai gerar inflação. Então agora eu estou colocando aí na tela para vocês alguns gráficos que mostram os déficits de alguns países. Esses gráficos foram trazidos pelo camarada Léo Cavalheira, que está como Léo Zirgui lá no Twitter. Então Léo Underline Cavalheira, camarada do PCB, que trouxe esses gráficos que eu achei que são ilustrativos para mostrar como também é uma fraude esse discurso do déficit igual à inflação. Aí você tem ali em roxinho mais ou menos, marrom, sei lá o que é aquilo, a relação de déficit e superávit ao longo do tempo nos Estados Unidos. Em azul a gente tem na Alemanha, ali com o gráfico linear já na parte de baixo, a China e também ali no cantinho o Canadá. Vocês podem perceber que esses países raramente conseguem, raramente conseguem ter superávites. Entretanto, são países que não convivem com problemas, são países que não convivem com problemas de inflação. Por quê? Porque não há essa relação direta. Eu vivo insistindo aqui que a inflação, gente, ela não é um fenômeno monetário, que você expande base monetária e automaticamente gera inflação. Que você produz déficit e automaticamente gera inflação. Não é assim que funciona. A inflação, ela depende de questões estruturais, dos chamados gargalos estruturais, de uma demanda aquecida, de déficit de moeda externa. Ou seja, você não conseguir equilibrar contas externas ou ter uma demanda interna muito alta. Você começa a ter dificuldades de ajustar a oferta ao nível de demanda. É nesse sentido que a gente pode ter inflação. Caso contrário, a gente não precisa se preocupar com o déficit. A gente tem que pensar no orçamento público de maneira funcional. A gente não precisa ter uma meta de déficit ou superávit. A gente tem que ter meta de indicadores de emprego, de desenvolvimento, de crescimento da economia. Aí sim, a gente pode trabalhar com esse déficit sendo ampliado ou reduzido circunstancialmente de acordo com os demais indicadores econômicos. Senão, o nosso orçamento começa a ficar absolutamente desfuncional, gente. Então, é por isso que a gente tem que insistir nesse discurso e desmistificar junto à classe trabalhadora essa chantagem que o mercado vem fazendo. Música 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 Música